Tudo Azul Tudo bem, tudo sem meu bem Tudo sem força e direção Nós somos muitos, não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração sangrando pelo sonho Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Tudo Azul Todo mundo no Brasil Sol de norte a sul Tudo bem, tudo sem meu bem Tudo sem força e direção Nós somos muitos, não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Eu nunca fui o rei do baião